Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível Só o Fast Cup tem os melhores servidores Com 128 tick rate E um anti-cheat que realmente funciona Teste agora a mesma plataforma O link está na descrição Chegou a Black Friday na Nesha Store Utilizando o cupom NeshaBlack Você ganha 10% de desconto extra em todas as skins da loja Além disso, os brindes estão em dobro E muitas skins de CSGO serão sorteadas para quem comprar durante a NeshaBlack Achou que acabou por aí? Não, 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 não Serão 30 carambites reais sorteadas para os clientes também Tudo isso e muito mais apenas na NeshaStore.com Link na descrição Salve, salve, salve rapaziada Para quem não me conhece Eu sou o Saulo E manos, hoje eu estou feliz Porque eu consegui mais uma faca super rara no CSGO E manos, essa faca é nova Essa faca é da última caixa que lançou A caixa da operação Eu estou ansioso para mostrar para vocês Mas primeiro, deixa o likezão aí no vídeo Vai, se você gosta desse tipo de vídeo Deixa o like, é muito importante Se você é novo aqui no canal, se inscreve E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Verifica se o seu sininho de notificações está para notificar todos os vídeos Se não tiver, coloca aí Você vai ajudar bastante o Saulo Novidade boa para vocês A NeshaStore está em Black Friday E a Black Friday da NeshaStore foi de quinta-feira até segunda Então até segunda-feira a Nesha vai estar em Black Friday Todas as skins do site estão com um preço absurdo E utilizando o cupom NeshaBlack você ganha 10% de desconto Em cima do desconto já existente Além disso, os brindes estão em dobros E tem sorteio de 30 carambites reais E centenas de skins serão distribuídas durante a Black Friday Para quem comprar skins nesse período Só para vocês terem uma noção Olha a quantidade de Dragon Lore que tem aqui no site Todas as Dragon Lores estão com 25% de desconto E ó, mano, só olha Tá com Crown Foil no Scope essa daqui Deixa eu achar uma um pouco mais barata Porque, né, pra que uma com Crown Foil no Scope? Vamos pegar essa daqui, a mais normalzinha mesmo Vamos lá, coloca no carrinho Mano, deixa eu tirar com Crown Foil 6.150 reais Utilizando o cupom NeshaBlack Essa skin de 6.150 reais Vai pra 5.500 Então, é uma skin que o preço dela normal é 8.200 E eles estão vendendo por 5.500 Só pra vocês terem uma noção Do que que é a Black Friday na Nesha Store Tá absurdo Então se você quer ver qualquer skin Entra aí Nesha Store O link tá na descrição Agora sem mais delongas Vamos ver a faquinha que eu peguei Inclusive eu comprei essa faca Da Nesha Store E eles conseguiram ela Eu fui e falei Mano, eu quero essa faca Ó, taca de pau Peguei essa faquinha pra mim Ó, essa faca que eu consegui Hoje eu vou falar pra vocês Qual que é o estilo dela Ela é uma esqueleto É uma faca esqueleto E como que consegue uma faca dessa? É na nova caixa, mano Tá vendo essa caixa aqui, ó? Caixa da teia fragmentada Então, ela tem as novas facas Que é esqueleto Tem várias facas novas, inclusive O editor vai tá colocando na tela E aí você vem Abre essa caixa E pode vir essa faca Que eu consegui hoje Eu não sei por que eu tô fazendo suspense Sendo que vocês já viram no título Iratambi qual faca é Ou não E aí, editor? Eu acho que viram Ou será que não? Vamos abrir aqui sete caixinhas Só pra gente ver se a gente não ganha outra faca, né? Vai que Uma casinha interessante Ó, StatTrek Veterana de Guerra Ok, ok Daqui a pouco a gente vê quanto que ela vale Vamos abrir aqui algumas caixinhas Vai que vem uma faca Eu não vou reclamar Eu? Jamais Aqui Tô pensando em sortear aquela caixa ali pra vocês No vídeo de hoje, mano Pra galera que der like E comentar nesse vídeo E se for inscrito no canal Eu acho que eu vou sortear aquela caixa ali pra vocês StatTrek Eu quero ver quanto que ela vale Se não for tão, cara Assim eu sorteio ela pra vocês Pra galera que deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E comentar Alguma hashtag aí Que daqui a pouco eu falo Sei lá Hashtag esqueleto Hashtag esqueleto Alguma ideia de vídeo E o trade link do lado Será que não vai vir? Última caixa eu acho É a última caixa que vai dar pra abrir Podia vir uma faquinha, né? Faquinha Faquinha, faquinha, faquinha Faquinha Não veio a faquinha Ó, vou comprar algumas cápsulas aqui também de adesivos Pra gente abrir Eu quero ganhar esse adesivo nada a ver aqui, mano Esse adesivo horrível Mr. Chef Vamos lá Uma Mr. Chef Tomara que venha aquele adesivo zoadaço De novo, mano É o terceiro Olha aqui Sem zoeira Um, dois, três Três vezes que eu abri essa cápsula Três adesivos iguais Aí é sacanagem Você está me tirando Uh, Legendary Eagle Master E, manos, a faquinha que eu vim mostrar pra vocês hoje Tá nessa página E eu vou mostrar ela pra vocês agora Três, dois, um Se liga Na faca Esqueleto Aquecimento de aço Quase Blue Jam Olha que Absurdo Essa faca Ela tá minimal ear Com float 0.08 Um float espetacular Inclusive Vou dar uma olhada pra ver se eu não tenho A faca com o melhor float do mundo Deixa eu dar uma conferida Manos, olha só que interessante A Esqueleto Knife Casey Hartnett Ó Com float de minimal ear Que é do 0.07 Até o 0.15 Eu tenho a melhor faca do mundo A faca com o melhor float do mundo É minha Tá aqui, ó Tá vendo, ó Tá aqui Inclusive a moto passando, ó Tá aqui no meu inventário, ó Saulo Perfeito É a faca com o melhor float do mundo E ela tá praticamente Blue Jam Lembrando, minimal ear Tem facas melhores Só que Factor New Nossa, se eu colocar aqui do float 0.00 Vai aparecer aqui Na verdade Só tem uma Casey Hartnett Factor New A outra é StatTrek Casey Hartnett Factor New Caramba, olha que curiosidade interessante O cara tá vendendo ela no mercado Por... Não, não tá no mercado Ué Alguém comprou, sei lá Ó Mercado Também não Esquisito Mas só tem uma faca Factor New Esqueleto No mundo E não dá pra saber aqui Com quem que tá Deixa eu tentar inspecionar no jogo Aqui, ó Tá aqui Mas é isso, rapaziada Eu tô com a melhor Faca Aquecimento de Aço Esqueleto Minimal Ear Do mundo Mano Isso é absurdo Agora vamos dar uma olhadinha nela Lá dentro do jogo Que eu vou Vou brincar um pouquinho com essa faca Eu vou colocar essa minha luva Amfibius no CT E essa daqui no TR Pra gente ver qual combina mais E vamos lá pro game É... Mata-mata Dust 2 Só pra gente dar uma olhada Se essa faca tá bonita ou não Ó, entrei aqui Se liga então nesse kitzinho Ah, moleque Ó Uou Opa E aí, meu queridão Tranquilo? Tranquilidade total Ó Sabe isso é surdo, hein? Sério mesmo, rapaziada Eu tô surpreso Com a lindeza que é essa faca Olha que coisa linda Tá maluco Ó, com essa luvinha então Ficou mais insana ainda Deixa aí nos comentários O que vocês acham Dessa faquinha maravilhosa Olha só que legal Ela puxa de jeitos diferentes Nossa Puxa Puxa Não quer puxar Calma Deixa eu dar um tempo Ó Que da hora Moleque Agora eu vou mudar de lado Pra ver como é que Ela fica com a outra luva E vocês votam Uhul Dá-lhe Ó, com a luvinha de caveira Eu achei mais interessante Com a outra luva, mano Mas deixa aí nos comentários Qual luva vocês acham Que combinou mais com essa faca Eu achei mais da hora Com a outra Ó, se liga Um Então essa é a faquinha Que eu vim mostrar pra vocês No vídeo de hoje Eu achei ela Simplesmente sensacional Rapaziada Se você gostou dessa faca Se você gostou desse vídeo Deixa aí nos comentários Qual outra faca Você quer que eu traga Aqui no canal Quem sabe eu não compro Tô metendo louco já mesmo Quem sabe eu não compro Outra faquinha Insana Pra mostrar pra vocês Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou arrebenta aquele like Se inscreve no canal E eu vindo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E... Fui Tamo junto Tchau 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 Tchau